E aí meus queridos, tudo bem com você que tá falando? É o Patife, sim jovens, mais um episódio da nossa série de Patifex do Graveyard Keeper. Eu fiquei ausente esse final de semana, não tive tempo de gravar antes disso, então peço desculpas por esse intervalo, mas de hoje até o fim do jogo vamos pegar pesado no Graveyard Keeper, porque eu sei que vocês querem! E ó, se você tá perdido, não sabe o que tá falando, o Graveyard Keeper é um jogo onde nós somos um coveiro, além disso a gente tem que cuidar de uma plantação de fazenda, do relacionamento com o mercado, ele é um jogo naquela pegada Stardew Valley, só que é muito mais obscuro, muito mais dark. A gente pode vender carne humana, só pra você entender. Se você não quer ficar boiando, tem um link no topo da descrição com a playlist de episódios. Todos os episódios da série estão ali, é só clicar que você assiste em sequência. O YouTube está fodendo com o meu canal, não só com o meu canal, com o de todos os games, mas se você gosta da série, se você quer que ela continue, eu preciso muito, muito, muito que você vá lá, clique no like e mande um comentário. É sério, me ajuda muito, o vídeo tá batendo, sei lá, tipo 10% dos likes, é um número bacana, mas eu sei que vocês podem me ajudar com isso, então me ajude! É só clicar no like ali, me ajuda pra caramba, e deixar um comentário fofinho, não precisa falar nada com nada, mas deixa um comentário fofinho, que aí o YouTube entende como engajamento, e ele ajuda o meu canal a não morrer, tá bom? Então eu conto com o seu apoio, pra que a gente possa continuar fazendo essa série incrível! Tem muita coisa pra falar, e eu vou falando durante a gameplay, mas vambora, porque tá na hora da intro, da coisa que vocês mais amam, depois do Netflix, que é o Patflix. Yo, yo, my mess! Vambora, então é o seguinte, situação aqui... O microfone, eu não tô... Eu não tô confortável no microfone, porque, eu não sei porquê, mudou alguma coisa aqui, eu não tô conseguindo me achar. Alô? Mas acho que agora tá bom. Eu não queria gritar também, então, vamos pra cá. Então vambora, várias coisas pra acontecer. Primeiro de tudo, eu tenho um cadá... Ah, tá, foco. Primeiro de tudo, mesa de alquimia. A gente precisa de tinta, é urgente que a gente faça tinta. Pra gente, a gente precisa de seis tábuas de madeira processada, três metais complexos e dois potes cônicos avançados. Eu tenho esse pote cônico, que eu tô ligado. Eu só não sei aonde eu guardei ele, mas eu tenho ele, eu não tenho. Ah, pretty sure, que eu tenho o pote cônico avançado. Ah, eu preciso de água também? Não. Então, pera, cadê o pote cônico... Gente, eu tenho certeza que eu tenho o pote cônico avançado, então eu vou ficar muito cheat. Eu não fiz o pote cônico. Eu fiz, mano. Ah, mano, é sério que eu tenho só o pote cônico normal? Porra, mas é sério que eu fiz isso? Deixa eu só conferir aqui. Porque eu preciso, então, de seis tábuas de madeira processada, três metais complexos e dois potes cônicos complexos. É isso. Eu não tenho... É brincadeira. Eu tenho certeza que eu fiz, velho. Eu acho que eu perdi no meio das coisas. Mas tudo bem, vamos lá fazer o outro. É melhor eu ir fazendo o outro do que qualquer coisa. Aliás, eu liberei... Ai, tem um corpo aqui. Então, pera. O corpo não pode aprodrecer. Então, vamos. Cuidar do corpo, certo? Tirar tudo ali, fazer um enterro pra ele. Depois que a gente cuidar aqui do corpo, a gente vai... Fazer o quê? Eu já não lembro mais também. Tá, a gente vai desenvolver os potes. Deixa eu arrancar a gordura. Caraca, a caveira é boa, mas tem muito vermelhinho nela, hein? Eu poderia arriscar... Não, mas eu vou manter, porque esse corpo aqui é dos bons. Vamos levar esse corpo lá. E aí eu preciso achar o tal do pote cônico, velho. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume do jogo. Muito alto, né? Desculpa, clã. Tudo desconfigurado. A gente volta no final de semana todo perdido, né, mano? Tem bastante corpo por aqui, que a gente precisa dar uma melhorada. Mas com o tempo a gente vai melhorando, tá? Ah, eu tenho uma autorização pra pegar lá embaixo. Beleza. Então pegamos uma certidão de sepultamento aqui. Eu acabei de cremar um corpo. Vocês vão ver que eu avancei algumas coisas que eu tô fazendo. Offline, eu tô farmando, tá? Porque a parte do farming é mais complexa, é mais... É mais pesada, né, de assistir. É mais sobrecarregada. Então eu tô agilizando as coisas pra que aqui no vídeo a gente possa avançar na história, certo? Hoje tem bastante coisa pra avançar. Uma delas é a missão do Jerry. Eu liberei o vinho no nível 2 da taverna. Então agora a gente vai lá, vai vender as autorizações. Vai trazer o vinho pro Jerry e ver que avanço que ele pode trazer pra gente. Outra coisa que a gente tem que fazer são os potes. Eu tinha certeza que eu tinha feito os potes cônicos avançados, mas se eu não fiz ainda, tudo bem. É só a gente fazer na fornalha de nível 2. Aí a gente faz com o soprador. É tranquilo. Não tem grande segredo pra gente desenvolver a mesa de alquimia. Próxima missão que eu quero fazer ali... Ai, mano, o burrinho já tá levando outro corpo. Sério, burrinho? Calma aí, mano. Além disso, outra coisa que a gente quer fazer... É bom é que é dinheiro, né? Outra coisa que a gente quer fazer é lenha e panfletos pra próxima queimada de bruxa. Por quê? Porque o inquisidor fez a solicitação e eu acho que o inquisidor pode ajudar a gente a avançar com o nosso objetivo principal, que é voltar para o presente, né? Os pesos no passado. A gente não pode esquecer disso, que a gente tem um grande objetivo por trás dessa bagaceira toda. Vamos vender as autorizações que eu tenho. E vamos comprar o vinho tinto, que é o vinho que o Jerry quer, certo? E nesse meio tempo o sininho já vai tocar, porque o burrinho vai chegar lá. Deixa eu ver se vale a pena pegar o atalho daqui de onde estamos. Acho que vale, hein, mano? Ai, será que o burrinho... Tá, coisa também que eu agilizei. Agilizei a cenoura. Eu vi pela internet, mas eu não descobri como. Eu tenho como virar o fornecedor de alimentos de fazenda de alguém. Eu não sei quem que é essa pessoa, mas aparentemente é uma boa maneira de ganhar dinheiro. Só que eu ainda não aprendi a fazer dessa maneira. Ai, o Jerry, gente. Então eu tô meio preso nisso, porque, tipo... Dinheiro é fundamental no jogo? Não! Ai, chegou o burrinho. Nice. O burrinho não atrasa, né, mano? Só empaca, às vezes. Eu já desço por aqui, já pego o corpinho. Se não tiver, eu acho que eu vou ter que pegar cenoura, talvez. Ele já deve... É, talvez eu tenha que pegar cenoura, eu não sei. Vamos falar com o Jerry. Vai, prioridades. Entregar o vinho. Ele ganha mais 20 pontinhos com a gente. Parece que minhas pilas gustativas já eram. Então eu não sinto gosto, mas consigo perceber que falta algo. Carambola! Agora eu vou ficar deprimido de vez. Beleza, minha parte com o Jerry aparentemente está... Não adiantada, né? Não me parece... Ah, tô sem cenoura. Sabia. Beleza. Vamos lá pegar a cenoura. Ai, quer saber? Deixa aí um pouco, que é bom que o corpo não estraga, né, velho? É. Eu deixei ali tudo bem prontinho pra próxima plantação, mas antes vamos focar aqui e fazer o tal dos potes cônico avançado, né? Frascos cônicos avançados. Eu preciso de frascos e água, é tranquilo. E fogo. Eu tenho os frascos, eu não tenho? Eu tinha guardado aqui os frascos? Ah, mas eu preciso de muito mais frascos do que eu... Mano. É sério que eu deixei lá embaixo? Meu amigo. Caramba, Pati, tem hora que você se supera, hein, irmão? Tá, pra fazer o frasco cônico... Pior que eu acho que eu preciso de três, eu acho que eu tenho só dois. Então eu já vou até deixar uns fazendo ali. Deixa eu ver se eu tenho o que é necessário. Desculpa, queridos. Tá, preciso fazer vidro. Ai, meu Deus. Tá, preciso de areia. Areia, a gente pega aqui pelo cantinho. Vamos focar nisso, mano. Preciso muito fazer alquimia. A alquimia está muito atrasada. Isso me preocupa um pouco, porque quando eu fizer a alquimia, eu vou conseguir fazer os panfletos e também a missão do poeta, que ele quer conquistar a mina lá, então a gente vai dar uma força pra ele, certo? Eu ainda não fiz a tecnologia de pegar insetos. Isso é uma coisa que eu preciso fazer logo, porque isso também vai atrasar. E pescar também dizem que dá um... Assim, não é que é um bom farm de dinheiro, mas é rápido, né? Vamos lá. Peguei duas areinhas. Já dá pra gente mandar ali fazer o frasco que falta. Enquanto ele produz, eu vou lá embaixo buscando o outro e a gente já consegue fazer o frasco cônico avançado. E a madeira aí precisa do quê também? Precisa de madeira e metal complexo que a gente tem tranquilo a rolo, certo? Então, vem pra cá. O brilho de tu produza vrido. Ai, eu guardo a água lá dentro, né, mano? É muita coisa, mano. É muita informação esse jogo, mas a gente tá pegando a manha. Deixa eu jogar essa água pra cá. E agora a gente pode já vir aqui e desenvolver vrido. Beleza. Deixa o vidro ficar pronto. Nesse meio tempo, enquanto o vidro vai ficando pronto, eu vou lá na outra ponta. Buscar os frascos que eu já tenho. E esses frascos a gente vai correr. O microfone tá levemente na minha casa. É isso que é o pepino, né, mano? A gente fica o finalzinho de semana parado. E aí, não sei porquê, quando a gente volta tá tudo fora do lugar, irmão. Então, sabe aquele mesmo duende que embaraça o fio do fone no nosso bolso, né? Tá com o fone bem amarradinho e tal, e de repente... Eu não tinha certeza que eu tinha cones aqui. Não tenho, mano. Mas não é possível, velho. É mais drunk? Eu estou muito louco. Eu tinha certeza que eu tinha cones aqui, então não vai ser suficiente. Eu preciso fazer mais vidro. Tô bugado. Tô certeza que tinha frasco cônico aqui. Ah, tá aqui. Ok. Beleza. Ok. Ok, vamos lá. Tem mais coisas que eu preciso arrumar. Lugar melhor pra guardar, né? Que eu creio que vai ser ali na próxima. Tá. Por quê? Com os frascos normais, eu faço... Eu preciso de dois potes cônicos complexos. Eu acho que eu faço de primeira isso aí. Tranquilo. Deixa eu só trazer essas cinzas pra cá. Eu também preciso colocar um armário ali. Eu já liberei pra construir. Pra guardar essas coisas. Isso aqui são coisas que provavelmente eu vou trabalhar por essas bancadas de alquimia. É uma boa deixar elas por aqui, né? Vamos voltar lá. Nesse meu tempo, os frascos já devem estar prontos. Tá chegando o dia de missa. Uma das coisas que a gente quer fazer também é desenvolver novas rezas, né? Pra conseguir ganhar mais coisa dos instantes da igreja. Mas pra isso eu preciso evoluir a igreja. Então, a gente tá dosando bem as coisas que a gente tá fazendo. Toda a evolução do jogo tem que ser muito progressiva, né? Não dá pra acelerar nada. Como eu falei, eu preciso de mais frascos cônicos. Eu vou usar de metal complexo e madeira processada também. Então, vamos fazer já aqui umas madeirinhas processadas. Pode fazer dez logo. A gente vai cansando. Quando sair ali o pote, quando sair esse pote, eu paro, pego ele. Já coloco outro pra desenvolver e vou fazer metal. Pode que o trampo com madeira é bem rápido, né, mano? Ó, nem terminou o pote, já terminei a madeira. Vamos fazer metal simples aqui. Sempre importante. E aí, acabou a energia, a gente tem que dar uma descansei. Metal complexo eu já tenho até que três, né, mano? Eu ia até meio largo o que eu tô fazendo aqui, mas tudo bem. Eu preciso de madeira processada seis. Então, eu posso guardar aqui quatro. Pode guardar essa madeira, pode guardar areia. Pode guardar o gravetinho e... Eu posso até guardar esse pote, né? Eu já vou usar aquele ali. Tumina,umina,umina. Vamos tirar uma sonequinha, mano. Muita coisa. É, eu tava conversando também, esse final de semana não teve vídeo, me desculpem. Cada vídeo desses que eu faço, né, cada vídeo, além dele ser bem longo, então ele toma bastante tempo pra ser gravado, eu jogo muito tempo antes pra preparar o terreno pra vocês não ficarem vendo eu farmar, vendo a parte chata, né? Porque tem a parte legal e tem a parte chata. Então, eu não deixo a parte chata ficar em destaque, tá? E é por isso que, às vezes, no final de semana, né, eu acabo não conseguindo. Peço desculpa, o pessoal ficou bravo. Mas, depois, tem uns vídeos legais e alguns recados importantes. Então, depois, se possível, eu dei uma olhada aí. Dois potes quânicos, beleza? Dois, dois, dois. Vamos embora. Então, depois, eu dei uma olhada nos vídeos do final de semana, que é importante pra mim, tá? Que vocês saibam as coisas que estão acontecendo, porque tem muito projeto vindo aí pela frente na pegada partflix, tá? Então, realmente, recomendo que vocês vejam. Fazendo isso aqui, a gente vai conseguir fazer a bancada de química. E aí, a gente vai poder desenvolver a tinta preta. Desenvolvendo a tinta preta, a gente vai poder desenvolver... Vamos secar a energia, agora eu tô com esses toquinhos pra cortar aqui. Eu tô antecipando esses aqui, porque senão eles ficam nas pilhas de fogo lá, né? Eu até agora não achei o capim soluço. Verdade. Ah, vai, guarda esse... Ah, não, não, esse aqui pode ficar por enquanto. Esse aqui eu posso guardar. O toquinho eu posso guardar. Quantos fundamentais que eu tenho que fazer? Três, não. Dá pra guardar seis aqui. Suave. Beleza. Tira uma sonequinha. A gente desce lá. Termina a bancada de alquimia. Fizemos a missão do Jerry. Aí eu preciso de lenha e panfletos. Pra fazer os panfletos, eu preciso de tinta. Eu preciso fazer o papel e a tinta. Beleza. Tá, tranks. Papéis e tinta. É isso mesmo. Depois eu vou precisar fazer papéis. Ah, vou precisar tirar a pele, mano. Eu deixei um burrinho lá, né? Tem um burrinho lá encostado sem deixar nada. Tá certo? Por enquanto eu estou focado em fazer... A minha mesa química, velho. Puta vida. Há quanto tempo que eu não tô esperando fazer isso. Nossa, mas esse aqui foi um dos bagulhos mais difíceis de desenvolver, velho. Meu amigo, que trampo. Mas agora vai valer a pena. Bancada de alquimia. Que coisa linda. Gente, ficou ruim de posição aqui, hein? Bem... Vou fazer pra cá. Deixa eu ver se funciona normal. Boa, garoto. Nem acredito, velho, que a gente fez a bancada de alquimia. Show! E aí agora eu queria fazer a tinta. Mas como que eu faço a tinta? Selecione o objeto pra criar. Gosma. 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 É, amigo. Aí você me matou. Eu não faço ideia de como é que eu faço a tinta. E agora? Eu não sei, mano. Eu tenho que vir na bancada e colocar. Vai. Vou colocar cinzas e sangue. Talvez saia a gosma de novo. Mano! Ferrou muito, velho. Como que eu vou fazer um bagulho que eu não sei fazer, meu irmão? Como que eu vou fazer esse bagulho, meu irmão? Eu fiz o bagulho, mas eu não sei fazer o bagulho, meu. Mano, espera aí, então. Deixa... Ah, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Estava esquecendo. Espera aí. Eu tenho que passar os objetivos pra cá, né? Aí a gente vai fazer o seguinte. Espera aí. Só pra vocês terem uma noção de como é que estão os objetivos, o caos que tá isso aqui, né? E aí agora? Não. Cadê? Cadê? Eu vou procurar aqui e vou mostrar pra vocês como é que... Ah... Ink. Eu não faço ideia de como faz a tinta no jogo. Eu não faço a menor ideia. Então vai estar aqui, ó. O Ikea do bagulho. Isso aqui é o Ikea. É o que a gente usa bastante pra fazer o negócio. E aí talvez aqui tenha como fazer ela. Ela pode fazer de black paint, water and glass cones. Black paint. Tá, então. Black paint que eu quero fazer. Certo? É... Ah, tá. Olha. É... Cinza, água e grafite powder. Beleza. Então é isso. Pra chegar nele, a gente precisa de grafite powder e água. Ou cinza e óleo. O que eu tenho? Eu tenho ash. Eu tenho cinza. Eu preciso do óleo. Quem vende o óleo é o tiozinho doideira. Não é o tiozinho doideira? Mano, como que era pra eu descobrir isso, assim? Tipo, na moralzinha. Na moralzinha, como é que era pra eu descobrir isso? A não ser que eu tivesse... Será que eu teria que comprar a tinta no astrólogo? Explorar a tinta na bancada? Descobrir o que compõe a tinta? Fazer o produto... Mano, isso é muito impossível. Sério. Tá. O que eu tava fazendo? Ah, eu vou falar com o doidinho, né? O doidinho quer mel, inclusive. Ainda nem descobri... Mano, eu ainda nem descobri como é que eu crio abelhas. E um dos caras já quer mel. Depois a gente pensa como é que a gente vai fazer isso. Por enquanto, vou focar em etapa por etapa. Eu preciso fazer a tinta. Isso eu não tenho muita opção. Eu tenho bastante cinzas. Eu tenho nove cinzas. Então, talvez, não seja difícil. Ding, bagdão, terra, eu sou. Seed oil. Óleo de semente. Vamos lá. Vai me dar cinco desse aqui? Não dá não. Eita, quinze não. Ok, seis. Posso levar, amigo. Então, se eu misturar, aparentemente, esse óleo de semente com a cinza, eu vou fazer a tinta preta. Da tinta preta, eu consigo craftar a ink, a coloração mesmo, né? A de caneta. Aí eu vou precisar achar pena. Eu não lembro se eu tenho pena em nenhum lugar. Talvez eu precise comprar penas. Talvez fenda penas lá na lojinha da mina que vende galinhas. Eu acho que sim. Vamos tentar. Vamos, primeiro de tudo, tentar fazer tinta preta, certo? Independente de quem é. Se eu conseguir desenvolver tinta, velho, minha vida nesse jogo vai ser outra. Essa é a verdade. Eu ainda também precisava aprender a extrair o óleo. Porque, tipo assim, tem muitas coisas que a gente sabe fazer, mas tem outras que a gente tem que pegar de fornecedor, né? Isso é caro. Fornecedores são caros. Cinza e... Meu amigo, aí tá trolando demais, velho. Ah, foi. Bom, óleo, produziu. Ok. Então. Cinza e óleo. Boa, mano É isso que a gente quer Cara, precisava ter comprado um pote Um pote vem 10 gotas, né Então como eu uso gotas Ah, e aí a gente aprende aqui a produzir Beleza, vai, produz o máximo que a gente conseguir Tinta preta Porque eu sei que tinta eu vou usar bastante De agora em diante Mas verdade, tem essa bancada aqui, esse batedor Que até agora eu não entendi direito pra que serve, né Mas tudo bem Agora eu posso caminhar No processo de fabricar tinta Certo? Eu tenho isso aqui, aí eu preciso fazer Uma gota de água e um frasco E ó, eu vou precisar da pena Essa é a verdade Então, tipo, tá, eu preciso de Um frasco cônico Então eu vou precisar pegar areia Vamos farmar areia E pena Mano, cada etapa de aprendizado nisso aqui É bolota, velho Mas hoje a gente vai conseguir concluir 3 missões Se na minha cabeça, pelo menos Tá certo isso Ai, precisava ter dormido, né? Já vamos dormir de uma vez? Tá chegando o dia de rezar, mas Eu tô acumulando fé, então não tem tanto problema Agora, mano Caraca, velho A gente fica assim, ó Tipo, não é um jogo muito que Sei lá, mano Quando você vai jogar um jogo de ação Você vai apertando, lutando E bolando estratégias Mas são pequenos fases Esse aqui, mano É muita informação, tipo Mas é muito louco o jogo, aliás Outra coisa Ele passou por um patch Esse final de semana Que deu uma nerfadinha no jogo, viu? Ficou mais fácil Não que tenha ficado muito mais fácil Mas aparentemente Deram uma nerfada Com a galera chorando Que o jogo era muito difícil Não é que é muito difícil É porque a dificuldade tem O jogo tem que ser difícil Pra ser interessante Mas ele não pode ser Repetitivo, chato, né? O farming não pode ser Que é um donótono e tal Então o pessoal dá uma reclamada Que o jogo tava É... Avançando muito lentamente Né? Vou pegar umas 10 aranhinhas aqui Que eu vou botar Pra produzir lá Olha, eu vou precisar começar A descer mais material lá, velho Eu acho que eu deixo o burrinho lá, inclusive Né? Tem um cadáver me esperando Mas eu vou deixar quieto, mano Deixa o burrinho lá de boa O cadáver por lá Como não adianta eu lotar meu cemitério? Porque eu não tenho nem tempo De ficar fazendo nada Na real, eu preciso, tipo assim Antecipar o cemitério, né? Então deixar os corpos enterrados Pra depois eu só pegar material E ir lá com os 30 cercadinhos Ah, guardar aqui a terra, né? E manda os frasquinhos saírem aqui Ah, mas tem que fazer vidro primeiro Quatro vidros Deixei produzindo Ah, outra coisa que eu antecipei bastante Foi a minha plantação Vocês vão ver que ela tá grandinha Olha a plantação de cenouras Interessante Então é uma boa plantação de cenouras Por causa do burrinho, né? Vocês estão ligados Cole tudo, patitinho E acho que eu vou farmar uns corpos Enquanto isso Enquanto a gente tá fazendo Esse monte de coisa Olha, cenoura pra cacete, moleque Tá, preciso de 10 cenouras Ah, o que mais a gente tem aqui Por enquanto Tudo que eu tenho eu preciso Então tá tranquilo Isso aqui eu tava preparando pra fazer Ah, eu tenho novas plantações Pra fazer também Tá, ok Burrinho Nós vamos perder o foco Cada 10 cenouras que eu coloco O burrinho traz 2 corpos Então a cada 2 corpos que eu tiver Eu preciso reabastecer as cenouras O bom de deixar o corpo no burrinho É que o corpo não apodrece, né? Dá o cadáver aqui, burrinho Então vamos lá Eu vou deixar bem preparado Bem antecipado o cemitério ali Cremar uns corpos é legal Mas como eu ainda não tenho espaço Pra guardar os corpos Deixa eu ver se consigo arrancar a carne Pelo menos Porque daqui a pouco Eu vou liberar o selo da carne também, né? Bom Como é que eu tô de inventário? Tá bem Vamos lá Vamos farmando o corpinho Vamos encher o cemitério Quando eu encher o cemitério de corpinhos Aí eu penso A gente vai encher o cemitério de cerquinhas Encher o cemitério de cerquinhas Aí eu penso em encher o cemitério De... De lápides, né? Quando eu encher o cemitério de lápides Eu penso em evoluir cerquinhas e lápides, né? Tudo no processo, mano Beleza Corpo enterrado Ah, é o frasco Vamos lá pra minha casa Agora a gente tem os atalhos e tal Daqui a pouco eu preciso pensar em evoluir a igreja Tem o nível 2 da igreja Que eu acho que já vai mudar bastante coisa Uma das outras coisas que eu tenho que fazer É farmar dungeon Então eu tenho que descer na dungeon E procurar o balde de sangue E os pregos ensanguentados, né? Isso é uma coisa também que eu não posso esquecer Pega o vidro E faça dois frascos Ui, tá faltando fogo É... Joga aqui uma lenhazinha Trezentinhos Que isso? Grafite, velho Nem sei como é que vai a carbão ainda Bom Faça dois desse Deixa o negócio aí produzindo Vamos finalizar isso aqui Porque é um pouquinho de energia que eu tenho Eu já queimo aqui Ah, guardo você Ah, eu não guardei a plantação? Sério? Ah, eu não terminei a plantação, né? Ah, dá pra descansar Tá suave Enquanto eu produzo o frasco ali Eu já vou descer Acho que eu vou conseguir agilizar a tinta Puta, o foda é que eu preparei pouquíssima tinta, né? E eu não fui pegar a pluma Oh, meu Deus Eu preciso de mais areia Eu preciso de mais areia Eu preciso fazer mais frascos, né? Ó Vou pegar A gente vai descer É Tô dando mole Preciso fabricar em grandes quantidades Nem que eu gaste um dia inteiro só pegando areia Um dia inteiro só fazendo vidro Eu preciso antecipar isso um pouquinho Eu esqueci a água, irmão E aí depois eu vou ter que ir lá buscar por uma beleza Ah, hoje é dia de rezar Mano, passou a semana no jogo muito rápido Enquanto a gente tá focado num negócio As coisas acontecem muito rápido, né? Pega Dez águas Nice E vamos organizar as águas aqui agora Antes eu vou fazer a minha primeira tinta, né? Finalmente! Ai, faz cinco logo Isso é bom também Deixa eu guardar as coisas aqui que eu não preciso Ah, isso aqui eu posso guardar aqui A tinta também eu já posso guardar aqui O óleo A água Esse óleo também Sangue, gordura E carne A carne eu posso tirar daqui Eu preciso parar de colocar partes vitais aqui Tá, agora eu preciso correr atrás do que mesmo? Pluma, né? Pena Pena, a pena eu acho que tem uma vendedora de galinha lá na Dá pra rezar já Será? Vamos ver se dá pra rezar De manhãzinho A pena eu tenho que ir lá na mina que tem galinha lá Ué? Três tarde Mas ok Ah tá, é porque não tá de dia, né? Eu acho que é por isso que eu ainda não posso fazer Nossa, tem um monte de semente comigo Beleza Vamos lá correr atrás de pena Mano, vocês veem que tá tudo evoluindo progressivamente, né? O jogo é isso Ele é um eterno ciclo de Preciso fazer isso Corro atrás daquele recurso Faço aquilo Preciso fazer isso Corro atrás daquele recurso Faço Agora com cinco tintas É bem possível que a gente já consiga Antecipar bem a nossa missão O lugar das galinhas é por aqui, não é? Era desse cesto? Ali Galinhas Aqui eu acho que eu compro ovos, né? Ah não Boa, pena É Cinco, né? Que é o número de potes que eu tenho Beleza Puta, mano Eu não acredito que eu vou conseguir fazer team, tá, velho? Nossa, o mais complicado do jogo, mano O que mais eu vim fazer? Ah, eu tenho que vender um certificado aqui Vou lá rezar a missa O cavalo morto Olá, meu amigo Manuel Ó, o Manuel já liberou até nível 3? Sério? Cara, esse é o cara de cima, Manuel Tu tá como, moleque? Tu tá bolado demais Imagina quando eu puder vender carne, moleque É a vontade, né? Gente, meu irmão, Furby Gunner De tanto tempo ficar na minha posição Olha A circulação parando É, né? Tá maluco, tio Tinta Não perca o foco Patifão Carente Ah, é por causa de uma pena Não dá pra fazer mais Alguém me mata Calculei errado Ok Tinta Nice O que eu preciso fazer agora? Eu precisava fazer Tinta Papel vazio Eu tenho pergaminho por aqui Vamos fazer papel vazio Para já adiantar mais uma missão E aí depois eu preciso começar a florejar Apenas Apenas pra que que quero Ah, preciso começar a arrancar a pele também Pra fazer mais papel Tá Eu acho que eu preciso de um papel e uma tinta Só pra fazer a missão Sim, pá, né? Eu não sei porque o menu do jogo não me mostra Mas depois eu dou uma olhada lá Beleza Me parece que eu estou com uma quest bem adiantada Deixa eu pegar a minha reza Ah, peraí, mano Tem outra coisa É Panfleto Olha, eu posso fazer balde de sangue? Tá Bom saber Que eu posso antecipar uma missão Tá Mas não é isso que eu quero Eu quero panfleto Panfleto eu preciso de tinta e papel Um de cada um Pode fabricar cinco panfletinhos rápido aí Que a gente vai antecipar outra missão Talvez eu precisasse de dez panfletos Eu não tenho certeza Mas a gente confirma na próxima Quando o cara vier Beleza? A gente tem que fazer o nosso sermão E a gente já confere agora as coisas Normalmente dá quatro Se der menos que isso eu vou ficar triste Que susto, velho Falei pronto Só falta agora depois do patch O sermão começar a valer menos Quando esses caras começarem a dar moedas de prata Eu vou ficar louco, né, mano? Vambora Tá Batei o foco pra Tiff Batei o foco pra Tiff Vamos lá concluir a missão do poeta Outra coisa que eu preciso ver É o Quando que o inquisidor vem Ele vem no... Beleza No símbolozinho Nossa, tá longe ainda o inquisidor Vim, então vamos focar em fazer a missão do... Ah, é bom que eu já vou lá E já vou comprar mais penas Mas quatro penas eu vou comprar Dá pra divisar mais algumas tintas Pelos meus cálculos Eu não sei se vai faltar das outras coisas Eu acho que quatro penas eu... Sete penas Eu acho que sete penas eu já anteci bastante meus pepinos Ele tá aqui na taverna, maluquinho Vai, meu filho Poeta Ele quer a tinta sem a pena Alguém me mata Ele quer dez papéis Beleza Dez papéis Uma tinta Sem a pena Dez papéis Uma tinta sem a pena Olha, eu não preciso comprar cinzas não Talvez eu precise queimar uns corpos Pra pegar cinza, né Ah, mano O cara é muito troll, velho Você tá maluco Tá, eu queria sete penas, né Beleza, tem cinco É o que tem pra hoje Então eu vou levar o que tem, né Vamos nem pensar Só produz mais, né Quando o boneco sabe que ele tá vendendo Ele acaba produzindo mais O estoque não acaba forever Mas acabou por um tempo Eu tenho que ficar ligeiro com isso Uma tinta sem papel Uma tinta sem pena Dez papéis Eu acho que eu tenho pele Aqui embaixo mesmo Então dá pra pelo menos agilizar Essa parada da pele Ai, pior que vai chegar lá E também vai ser dez panfletos, né Ai, que raiva Já tô com isso em mente Tá, eu não guardei tinta sem pena Aqui eu guardei Guardei Beleza Uma tinta sem pena Ai, eu tô evitando arrancar a pele Eu não tenho porco O burrinho não tá aí não, né Faz tempo que eu não vejo o burrinho Ai, dez papéis Vai ser foda Não tá aqui Beleza Eu tô muito focado em concluir Essa missão, manos O que a gordura produz? Mesmo ela produz aqueles líquidos bizarros, né Tá Tá Cara, eu já vou fazer mais cinco panfletos Porque eu tenho certeza que vai faltar panfleto Inclusive eu vou levar eles, eles estão comigo já, né? 10 panfletos Beleza Temos a tinta, a gente precisa do papel agora Papel só com pele, eu vou confirmar Ai, dá pra fazer pele com pele de morcego Não dá, eu tenho asa de morcego É, aqui ó, papel de couro de porco 2 com 5 asas Cada um produz 4 papéis Então eu preciso de 15 asas Beleza, mano, deu nice Nossa, eu aqui mal preocupado 15 asas de morcego, a gente volta, faz o papel Dá até mais Se tiver 20 asas de morcego, eu pego as 20 Eu tô guardando aqui 15 asolas de morcegolas Nice Pegar vintona Mano, estamos como no joguinho? Estamos nervosers demais Tá longe ainda do panfletinho Mas a gente vai agilizar tudo, mano Tudo que depende de papel, tinta, bagaça A gente vai agilizar Ah, esse é cagado Ok Produz esse É bom ter papel também Papel é um negócio que não Que faz falta Eu uso pra praticamente tudo, né? Tá, vai bater a canseira Quantos faltou? Não, já deu Acho que eu vou lá concluir a missão, velho Eu vou lá concluir a missão, mano Tô com a tinta Tô com 10 papéis Eu vou lá concluir a missão Melhor, né, mano? Melhor Vamos agilizar, pô Pra que eu vou ficar perdendo tempo aqui com o negócio? E detalhe, né? A hora que a gente entregar Ele provavelmente vai passar uma segunda etapa da missão E pensar que, velho Esse cara é um dos primeiros que a gente conversou no jogo Você joga, tipo, por 5 horas Pra entregar a missão do primeiro NPC E detalhe, tem missão Tipo, o dono do terreno que eu tô plantando Que eu tô nem perto de concluir Porque eu não faço ideia do que é aquele capim que ele quer Capim de tosse, né? Entregar papel Ó, o papel é, o papel é Uma extensão da alma do poeta Mé, vamos partir de princípio que o papel não tem nada de poético Entregar tic-tac Uma tinta é sangue da poesia Olha, não é isso que soa bem? Eu devia anotar isso Aí abriu um sorrisão Bonitinho Agora eu tenho todos os primeiros que eu preciso Eu devia começar a escrever Meu problema é para a dona Charmosa Só que estou meio sem inspiração Todo poeta está acostumado com essa sensação Eu devia começar com alguma coisa simples Aí eu vou ganhando ritmo Se quiser, posso escrever alguma coisa simples pra você De graça? Quase É só você me trazer um pouco de vinho Para reabastecer minha energia poética Mas só vale vinho de qualidade Não esqueça que sou um poeta famoso Por uns poucos seletos Trocar uma garrafa de vinho por uma história Eu não preciso de história por enquanto Mas beleza É um vinho prata igual aquele que eu dei para o Jerry Ok Antecipamos mais uma missão Isso é interessante, jovens A gente precisa avançar agora até o padrinho O padrinho não O inquisidor, né? É Isso mesmo, jovens Tá aí uma coisa que eu não sei porque serve até agora? Ah tá, ok Agora eu sei Eu ganho espaço no inventário quando eu faço isso? Não Então foda-se É só uma barra de uso rápida, né? Detalhe, cadê o burrinho? Tempo que eu não vejo ele Mais uma coisa pra me preocupar Beleza, ok Tudo aqui tá certo Ah, precisava ter guardado essas histórias Ah, não Tem uma coisa que eu quero muito construir Pera aí Sei que eu tô cansado Mas eu já quero pelo menos entender o que eu preciso Pra voltar aqui com os materiais São materiais que eu tenho Mas o que eu quero construir é um armário Ali no necrotério Pra eu poder guardar os pedaços de defunto Resumidamente é isso mesmo Eu tô com muito pedaço de defunto na bancada de documentos Não é ali que eu tenho que guardar essa porta É aqui, ó Então eu venho aqui Construir Prateleira do necrotério São 8 tábuas não processadas 6 parafusos e 2 vigas Meu amigo Aí é muita coisa mesmo Beleza, aqui pro vídeo eu já tô fazendo Então como é que é? Oh, meu Deus É... 8 não processada 8 tábuas não processadas 6 parafusos E 2 vigas Ok, vamos lá Agora eu vou, descanso Pego essas coisas e volto E a gente vai produzindo isso Enquanto avança pra etapa do panfleto Eu preciso entregar o panfleto E lenha Enquanto de lenha Eu não faço ideia Mas eu preciso E assim eu tiro todos os pedaços de corpo Que eu tô guardando embaixo da igreja Jogo pra parte do necrotério A igreja fica somente com documentos Tinta, essas coisas que eu tô usando ali Certo Vamos dormir, vai Amanhã eu terminei de planejar as coisas É, mano Obrigado a todo mundo que tá acompanhando Fico muito feliz que vocês estão Seguindo a série, né? E curtindo o jogo É... Tenho o plano de trazer, obviamente, jogos, né? O próximo deve ser Spider-Man No esquema Patflix e tudo isso Mas, obviamente, eu fico muito feliz Quando vocês estão aqui assistindo Um jogo muito mais simples, né? Pra que ele é muito complexo Mas tem que se entender Ahm... O que eu precisava mesmo? É... Oito não processado Oito parafusos e vigas Eu tenho as duas vigas? Ahm... Aí, foi nice Ahm... Aqui são oito parafolas E oito, tá? Tá, eram seis parafolas Ok Eu vou guardar dois aqui Pra eu ter espaço depois E vamos lá Aí, transporto todos os pedaços de cadáver pra lá E aí, as coisas ficam organizadas Pra gente conseguir observar e trabalhar melhor, né? Daqui a pouco eu volto ali e termino o papel Bom, pra eles eu tenho dez Tudo muito encaminhado, mano Mais uma missão que a gente vai terminar Caraca, esse vídeo foi o vídeo das missões, irmão Mas não, o que é isso? Não Aqui Prateleira do Necrotério Very good, very nice E Patifon Ai Tá bom aqui, foda-se Nossa, aqui eles são a mão na roda, velho Tudo que eu tenho como ganhar espaço é uma mão na roda, né? Aí é o seguinte Aqui na prateleira do Necrotério Eu vou guardar um monte de besteira por enquanto Vou guardar as ferramentas Carne pode guardar Deixa eu guardar um machadinho É só pra esvaziar minha mão Pra ir lá pegar o que falta, né? Tô guardando umas paradas que eu pego numa só Pronto Olha que bonitinho fica a prateleira Caveirinha As coisas Esse jogo é muito bonito, velho Nossa, que arte sensacional, né, mano? Mas é isso que eu queria pegar mesmo Sangue Sangue Sangue, daqui a pouco eu vou usar ele aqui Mas aí, tipo, a transferir cinzas, né? Sal, no caso Esse sal saiu do cadáver Eu não entendi qual que é a lógica disso Bom, agora eu não vou deixar aí Porque é uma parada que saiu Do Laboratório de Alquimia, né? Não dá mais sentido Esse armário ficou no meio do nada Eu percebi, tá? Não me julguem Agora pode voltar minhas coisas pra minha mão E aqui eu guardo os restos Dos mortos Ah, garot Tô Tão avançando, irmão Tão avançando E tá chegando mais uma etapa De levar os panfletos e além O que eu preciso guardar aqui? Deixa eu guardar a pena Deixa eu guardar a tinta E essas coisas Deixa eu guardar papel Deixa eu guardar história E tudo isso aqui Depois eu vou usar pra fabricar As rezas, né? Terminar de produzir esse papel Eu preciso lá terminar a plantação, né? Já arrumar o burrinho que não está vindo, mano O que aconteceu com esse burro, velho? Deixa eu guardar o papel ali Ai, não deixa eu guardar o papel não Deixa eu fabricar um pouquinho O papel aqui 3, 4, 5 Guarda o papel aqui Consegui estudar aqui Deixa eu ver Solução de vida Deve dar nada demais Mas é a gordura, né? Isso aqui Ok Eu ainda preciso aprender mais coisas aqui, né? Mas, tipo, é meio que experimentando Então isso dificulta um pouco a nossa vida, né? Vamos juntar água e óleo Se produzir gosma eu vou ficar bem puto Ah, mano Tudo que não faz sentido vira gosma Deixa eu catar Ah, por que eu não estava deixando produzir mais nada? Tá, gosma não bate aqui Deixa eu ver se eu consigo estudar a gosma, pelo menos Eu já estudei a gosma? Talvez Ai, o que é isso aqui? Bom Vamos lá Fiz alguns bons trabalhos aqui Vou clicar essa parada A gente desenvolveu a tinta Preciso entregar Leio panfletos Comerciante eu preciso achar o Capim soluço Que eu ainda não achei, né? Vamos terminar a plantação Um bracinho aqui Depois eu levo lá embaixo Dá uma agilizada na plantação Porque No final das contas Essa parada aqui Meio que caminha rápido E é importante eu ter uma plantação funcionando Se eu descobrir De quem que eu posso me tornar o fazendeiro Pra começar a produzir dinheiro Começar a ganhar uma grana boa Tá nice, né? Querendo ou não, né? A comida que a gente produz aqui A gente vende e produz mais comida Então talvez A gente oficialmente esteja trocando tempo e energia Quase que numa troca direta pelo dinheiro Me parece ser uma ideia boa, sabe? E eu sempre joguei joguinhos de fazenda Essas coisas Plantações dão dinheiro Na vida real eu não sei Se tiver alguém da Da agricultura aí que me segue Manda aí Se vale a pena Nossa, planteia aleatoríssimo, né? Ok Pior que você vem A fileira daquela ali Dá pra até subir mais um Aqui a gente tem Uma fileira de beterraba E aqui a gente tem É isso Ah não, tem cenoura aqui Deu direitinho Ficou bonitinho esse campo, hein? Deixa eu guardar os resíduos da colheita Ah, trouxe essa gosma Sério? Ok Vamos começar a fazer o seguinte Lápides de pedra Ah, onde eu produzo essas paradinhas aqui? Deixa eu ver Cortadores de pedra E cortadores de pedra 2 Eu nem sabia que eu podia ter o cortador de pedra 2 Isso pode ser interessante, inclusive Porque agora eu posso começar a melhorar minhas lápides E dar duas negocinhas Mas cortador de pedra 2 Deixa eu ver O que é o cortador de pedra 2 É uma árvore que acabou de surgir ali Cortadores de pedra Eu só tenho o primeiro Torno de oleiro Eu tenho ali também Ah, por enquanto a gente tá bem avançado, mano Pelo menos nisso aqui a gente tá tranquilo Começar a gastar um pouco de energia Depois eu preciso sair e pegar pedra, né? Não vou ter muito como fugir disso Eu tenho acho que umas 4 lá Eu tenho como fazer quantos aqui? 3 desse É, meio que 3 desse Meio que 3 do outro Vamos fazer 4 desse Depois eu pego pedra e já produzo 4 do outro também Só sei pegar pedra, né? Aqui é só pra dar uma avançada Até a gente chegar no inquisidor ali Eu preciso pegar argila Que depois eu farmo off Eu preciso pegar areia Que depois também eu pego em off Não tenho necessidade de acelerar essas coisas E eu preciso fazer umas explorações debaixo da terra Talvez no próximo vídeo a gente seja só na dungeon Eu tô com bastante... Pô, meu Deus O que eu tô fazendo? Foi Deixa eu utilizar o que dá disso aqui Pelo menos a gente mantém o cemitério sempre ganhando ponto Tá aí um trampo que cansa, hein, velho Nossa senhora Essa aqui já não vai dar mais Então Como é que tá meu inventário? Pera aí Ficou atrás de pedra Já tá chegando já o dia do inquisidor A gente vai entregar pra ele os panfletos Vai entregar pra ele a lenha Ai, deixa eu ver se eu tenho lenha, né, mano? Eu tô mega na fé Não, mas eu tô tranquilo Porque na hora que eu produzi fogo lá Eu deixei um pouco de lenha ainda Não deixei? Vamos conferir Não custa Deu 20 lenhas, cara É pouco, hein É bem pouco, mano Pouquinhos eu tenho? Tem Então vamos fazer umas... As lenhas aqui Só por via das dúvidas, né, mano? Pra garantir que eu vou ter lenha pra levar pro maluco O inquisidor vocês lembram, né? Padre louco Faz fogueira Queima bruxa Enfim Ah, foi bom até Foi rapidinho Cara, o burrinho não veio mais, velho O que tá acontecendo com o burrinho? Eu fiz alguma cagada com o burrinho, mano Não é possível Se tá aí, mano Esse burrinho não vir mais Tem cenourinha Tá weird, tá weird Isso aqui arrumou já? Ainda não Não arrumou, mano Estranho demais isso aqui Tem cinco É pra ele vir mesmo Não sei o que está acontecendo Eu trouxe as lápis? Trouxe Eu vou utilizar isso aqui Já Pelo menos as que estão sem A gente coloca uma lápis simples Descagada Não, será que não mudou nada? Ahn Aí eu fiz cagada de novo Eu não tenho mais lápis? Eu já desejo mais lápis? Não, não tenho Vamos trabalhar então As que eu já coloquei Coloquei as quatro Eu tô caralho Eu tô muito louco Eu já ter feito o kit Pra consertar, né? Era mais prático Burro Tentei ganhar tempo e Dei mole Eu vou por cima Não vou pelo atalho Porque eu vou levar madeira, tá? Futebol Futebol da madeira Patifão Patif Esportes Aqui, ó Inauguração, moleque Pra quem não viu aí Esse final de semana Eu não sei o Patif Esportes também Vai ser um quadro aqui no canal Que eu pretendo trazer jogos de esporte, né? Fifinha PS, NBA NFL Vai ser legal Estou ansioso Por essa novidade Dormi, né? Dormi pra amanhã Falar com o inquisidor Se der tudo certo Eu vou acordar já De manhãzinha E a gente já vai conseguir ir lá Concluir a missão Vamos ver Beleza Ainda não tá de dia Mas dá pra gente agilizar Pelo menos Acho que o Parada de conserto aqui Vai Faz oito logo E aí até amanhecer A gente já vai lá E já deve... Oita Olha a neblina, moleque Essa parada gráfica É muito legal Você vê que as copas das árvores Ficam por cima da neblina Porque a neblina é baixa Então é tipo... Da hora, vai O jogo é muito bonito, velho Tá maluco Tá maluco, moleque Tá maluco Terminado de instalar esse Aqui eu vou até colocar uma quebrada mesmo E aí eu conserto ela Essa aqui também Eu posso consertar Aí guardo o que sobrou aqui Esse kit eu posso guardar Guardar essa gota Porque eu não vou usar isso aqui tão cedo Tô com lenha Tô com panfleto Cara, aí vou guardar essa cruzinha aqui também Eu preciso fazer um... Ah, isso aqui tá quebrado A impressão minha Tá, esse é de madeira Então não Ah, um, dois, três Cercados de pedra Pelo menos O certo era eu trocar todos Mas pelo menos três cercadinhas de pedra Já dá um grau aí na paradinha, né Então a gente vai ter isso em mente também Mas se eu trocasse tudo por cercado de pedra Ia ser tão lindo Mas tudo bem Importante a gente tá subindo progressivamente O nível do nosso cemitério A gente não subiu o nível da igreja Eu preciso estudar coisas novas pra igreja também, né Mas vamos lá Tem que ver se o... Se o velho maluco já não tá aqui em cima O cenário do jogo é muito da hora, né, mano Quando você para pra olhar, assim Tipo, o cenário conta uma história Eu acho isso muito foda Eu não queria ser amigo desse cara, não Mas é nóis Ahn... Vinte lenhas Fico feliz em ver que está conosco em nossa batalha Tomem aqui seus panfletos Todos vão querer ouvir da inevitabilidade da verdadeira fé Me deu uma história Enfim, estava planejando uma pira para hoje A bruxa ficou muito fraca E queimar alguém morto não tem graça Fique, vamos assistir juntos Mé Já vi bastante desse show Isso Fora que estou com fome Vamos Parece que sua pira não é tão popular Se fosse antigamente, esse lugar estaria super notado Famílias inteiras viriam assistir Parece que todo mundo se cansou disso Minha santa irá Minha santa ira é a única a manter a inquisição viva Nem mesmo nossos guardas da inquisição abençoados conseguiram achar uma nova bruxa Há um mês Talvez esteja por conta da escassez de água Acredito mesmo que seja apenas falta de motivação Hum, por falar nisso Parece que sou homem de muitos talentos Ótimo, tenho uma tarefa muito importante Dessa vez não pode dizer não de jeito nenhum Além disso, será bastante lucrativo para você Estou escutando, Monsenhor Concederei a você o direito de usar o Morro da Bruxa A encosta que fica ao leste para cultivar as uvas No entanto, creio que a terra lá pertence à aldeia, não à inquisição Não, aquele vinhedo está na minha família há décadas Eu morava lá com minha esposa e meu filho E onde eles estão agora? Mortos, morreram na grande explosão Bruxas, odeio elas Sinto muito Este é o momento para um sentimentalismo barato Cultive as uvas, produza vinho Traga-o para mim O guarda ficará mais motivado e trabalhará com mais selo Acredite em mim Quando estão bêbados, encontram uma bruxa nova por dia E assim que conseguimos o suficiente deles Precisaremos descobrir como tornar as piras mais animadas Tem ideias que gostaria de discutir com você Então, mano, só que eu acho que eu sou de confiança Eu quero esse selo Eu não tenho certeza, mas obviamente você é mais confiável do que a maioria dos meus guardas Aqui está seu alvará Tá, desbloqueei o novo lado do cemitério Se vira alguma coisa suspeita, avise-me na hora E aí eu preciso agora de 10 vinhos E para eu conseguir esses 10 vinhos Comprar, não tem condição financeira para isso Então eu preciso achar o tal do vinhedo Que ele falou que fica a oeste Eu não sei onde ele está falando que fica esse vinhedo, mano Será que é aonde? Não é aqui? Aqui é a farinha de trigo, mano Eu honestamente não sei Ele vai liberar alguma coisa aqui para eu fazer vinho, né Aqui, ó, cultivo de uvas Tá, beleza Isso aqui eu precisava fazer Então daqui a pouco a gente vai poder cultivar uvas Para produzir vinho no tal do vinhedo dele Que eu não sei onde fica, meus queridos A gente vai encerrando este vídeo por aqui Sim, meu cabelo começou de um jeito e terminou de outro É foda Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o like Um comentário bem fofo Se você chegou até aqui que você gostou Então se você já deixou um comentário no começo Deixa mais um agora, tá bom? Muito obrigado E se você chegou até aqui Se você gostou muito Então compartilha Clica no botão de compartilhar Manda para um amiguinho seu aí no WhatsApp Do grupo do trabalho, whatever Dá essa força que eu realmente preciso Beleza, amores? Então é isso Muito obrigado Espero vocês no próximo episódio Que se tudo der certo sai ainda hoje Tá bom? Beijo, até a próxima E tchau